Música Pensei muito pra falar Tudo que eu pensei Tá guardado aqui Já são duas da manhã E o sono que não vem Mas eu sei que quando eu te encontrar A garganta vai secar E tudo que eu pensei Eu não vou lembrar Me desconcentro, peço um foto E tremo todos quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero Só me abraça que eu te conto Pelo perfeito, sabe de tudo Sem traduzir, vai entender Eu te amo Música Música Pensei muito pra falar Tudo que eu pensei Tá guardado aqui Já são duas da manhã E o sono que não vem E o sono que não vem Pelo meu peito, sabe de tudo Sem traduzir, vai entender Te amo Me desconcentro, peço um foto E tremo todos quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero Então me abraça Pelo meu peito, sabe de tudo Sem traduzir, vai entender Te amo Quem gostou Quem gostou Pensei muito pra falar Tudo que eu pensei Música Música